Sim, estive ao lado dos Açores, quando se tratou de ajudar os Açores e quando os Açores precisavam, porque esse é o dever de qualquer Governo da República. Lembro-me bem quando fazia parte do Governo de António Guterres ter tido a oportunidade de mostrar a solidariedade do Governo da República com os açorianos depois do sismo de 1998. E essa solidariedade mostrou-se não com palavras, mas com atos, ajudando o Governo Regional a fazer a obra de reconstrução. A isto chama-se lutar pela autonomia, mas lutar pela autonomia é lutar pela unidade nacional e lutar por aquilo que é o interesse de todos os portugueses. É por isso que venho aqui também aos Açores e olhar olhos nos olhos dos açorianos e ter a autoridade moral para dizer que peço de novo a vossa confiança e peço de novo o vosso voto. Estes foram quatro anos muito exigentes, mas este Governo agiu sempre, tendo em vista o interesse patriótico e o interesse nacional. Houve uma altura em que se exigia do Governo e do Estado que pusesse as contas públicas em ordem e fizemos-lo. Houve alturas em que se pedia ao Governo que fizesse as reformas essenciais e fizemos-las. Houve uma altura em que se pedia ao Governo para tirar a segurança social pública da situação de alto risco em que estava e tirá-mo-la. E hoje os portugueses sabem que têm uma segurança social pública que assegura as pensões de hoje, mas assegura também a todos os portugueses que estão hoje a trabalhar, que cá terão a sua pensão quando chegar o momento de reformar. E foram essas reformas que permitiram hoje que o Estado esteja em condições para responder à grave crise internacional que todo o mundo vive. E responder agindo. Responder exige a ação, não inação. Há muitos portugueses que olham hoje para o Estado na expectativa e na esperança que o Estado faça alguma coisa. E logo que começou essa crise internacional, nós decidimos ajudar as famílias e ajudar as empresas. Porque afinal de contas essa é a responsabilidade do Estado. Afinal de contas não há mais ninguém além do Estado para fazer aquilo que deve fazer. E nós fizemos-lo. E sabem porquê que o fizemos? Porque no momento próprio metemos as contas públicas em ordem. E temos hoje um Estado a fazer mais investimento público, a ajudar mais as famílias, a ajudar as empresas em nome daquilo que foram os sacrifícios que pedimos aos portugueses no início desta legislatura.